Música 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 A ti rogaz, craiz, faz, faz Tu falo, o mangue, e tu é lá, fono, di bem O mande, o taque, cruz, o esquitual, baix, mande Me dina o kaitu kamima Oh, Jesus tua, ila tchomar mamange Me dina o kaitu eflima Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe Me dina o kaitu eflima Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe Me dina o kaitu eflima Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe Me dina o kaitu kamima Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe 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 Oh, Jesus tua, ila tchomar mamãe